Na parte da segurança passiva, levando novamente em conta as versões que a gente escalou quando fosse comparar versões específicas, então o Peugeot 2008 é o que mais se preocupa, juntamente com a Ford no X-Port. Então, no geral, na questão de segurança, o X-Port possui, na questão de segurança, o Peugeot 2008 junto com o X-Port são os últimos que oferecem 6 airbags de série, os demais são todos com apenas 2 airbags, há a preocupação com o controle de estabilidade, controle de tração, apesar que foi um erro, o sistema Isofix está ausente aqui no Peugeot 2008, mas conta também com assistente para sair da partida em RAM. Então, nesse quesito de itens para segurança, o Peugeot 2008 sobressa, seguido de perto pelo X-Port, intermediário Honda HR-V com o Jeep Renegade, em último lugar aceitável, compreensível, o Renault Duster, e o Tracker, como sempre, caro e oferecendo menos.